Sabedoria é discernir o tempo certo, a palavra certa, o momento certo. Qual é a estação que você precisa estar para plantar a semente que você carrega? Quem são as pessoas que você precisa se conectar? Quais são os ambientes que você precisa estar? Quais são as pessoas que você precisa se desconectar? Quais ambientes você precisa mudar? Sabedoria é discernir o que é importante, o que é bom, qual é a visão que você deve ter, qual é o próximo passo da sua vida. Sabedoria é ter discernimento, entendimento, aplicar isso na sua vida. A sabedoria ela reinará na sua vida todos os dias que você aplicá-la. Não basta ter conhecimento, tem que aplicar. E a sabedoria vem todos os dias com as experiências. Nada mais gratificante do que as experiências. Veja, você quando iniciou o relacionamento com a sua esposa, você mulher quando iniciou o relacionamento com o seu namorado. A sabedoria ela veio, porque o primeiro foi o contato. Aquele contato abençoado, maravilhoso, aonde você conheceu a sua cara metade. É, a sua cara metade foi conhecida naquele momento e você começou a aplicar a sabedoria ali. E cada experiência que dava, você aplicava novamente, mais uma experiência e você aplicava novamente. E daí você começou a namorar, depois você noivou e depois você casou. E daí como dizem, em uma sua carne, o marido e a mulher, não há dois, ali só tem um. E a sabedoria é você entender que um não joga contra o outro. A sabedoria é você entender que o casal é uma bênção do Senhor. E ele, quando dá essa visão pra você, a provisão, ela vem de forma natural na sua vida. Daí vem os frutos dessa bênção, que são os filhos. E daí depois vem os netos. E a constante de manter o relacionamento é ter o discernimento pra entender a sabedoria que é o relacionamento. Porque todos os dias vai haver dificuldades. Não acreditemos, né, que não tem nada que não tenha dificuldade. Só que a dificuldade, ela vem pra nos elevar, pra melhorar a nossa vida. Nada é pra sempre. Tudo passa. E quando você está passando por uma crise, por um momento, Esse momento é um momento de fortificar o teu relacionamento. Fortificar a sua vida. E a sua vida, ela fica mais forte com as experiências. As experiências da sua vida lhe traz habilidades. Essas habilidades são ferramentas que você vai conseguir navegar em mares revoltosos, como se fossem mares calmos. Sabe por quê? Só pela experiência que você teve e você ter aplicado aquela experiência na sua vida. A sabedoria é dar o entendimento sobre isso que você está vivendo. Mostrar pra você que essa semente que você carrega é uma semente poderosa. É uma semente de um casamento, de uma casa nova, de uma grande construção, de um negócio novo, de lugares novos. A semente, ela pode ser pequena. Mas a potência que tem dentro dela é pra construir algo poderoso na sua vida. Imaginem as diversas sementes que o Senhor coloca na sua vida. Ele traz pra você, numa visão, uma semente de um grande projeto. E daí ele lhe dá a provisão pra você realizar esse grande projeto. E ele te dá outra semente, que é um relacionamento que você está buscando e você não tem. E daí ele te dá a visão do relacionamento porque ele prepara aquela pessoa pra você. Porque você pediu, porque você orou, porque você buscou. E quando nós buscamos no Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor olham depois e falam assim, de repente as coisas aconteceram na vida dele. De repente as coisas mudaram na vida dela. Não. A transformação tem um processo. Tudo tem um processo. Quando você inicia a sua jornada é um processo. Quando você busca a visão daquele propósito que você tanto ora é um processo. Quando as coisas começam a acontecer na sua vida é um processo. Quando você começa a colher daquela plantação que você teve é um processo. Esse processo que você vive, ele é uma constante. Em cada fase da sua vida você vai ter um tipo de processo. Você vai ter um tipo de momento de dor, de dificuldade, de prazer. A vida, ela vem trazendo processos diários pra gente evoluir. Pra gente ir pra lugares diferentes. Veja quando Jesus curou o cego. Ele não curou o cego. Ele só pediu pro cego sair de onde ele estava. Tem lugares que a gente está que esses lugares nos cegam. As pessoas que estão nesses lugares, Elas nos deixam cego. Nós temos que sair desses lugares, Desconectar dessas pessoas. Pra que a visão seja restaurada na nossa vida. Veja Saulo de Tarso. A visão dele era de perseguir. Perseguir os cristãos. Perseguir os apóstolos. E no caminho de Damasco. Deus deu um clarão nele. Derrubou ele no chão. Mas não machucou ele. Ele ficou sem a visão. Mas só o que ele estava ouvindo. E como ele estava ouvindo, Deus falou com ele. E daí depois, Deus restaurou a visão dele. E daí ele virou o maior. Ele foi transformado No maior dos apóstolos. E a humildade que ele carregava Era tamanha como a do Senhor. E quando a gente fala de humildade, A gente fala de Cristo. A gente fala de Jesus. Jesus é o exemplo de humildade. O exemplo de servir. O exemplo de não falar dele. Mas sim falar do Pai. Porque ele trazia os ensinamentos Que o Pai dele ensinava. Ele falava o que o Pai dele falava. Ele fazia o que o Pai dele fazia. Não era o que ele fazia. O que ele queria. Quando nós trazemos essa humildade Dentro do nosso coração. Nós nos remetemos a Jesus. Porque Jesus é a fonte de sabedoria Da nossa vida. Quando você entende Que você precisa do amor incondicional De Deus na sua vida. Você entende que o seu dia é um presente. E todos os dias da sua vida Vai ser um presente. Porque você acorda e agradece. Fala Senhor, muito obrigado Pelo presente do dia. Esse amor incondicional Ele vai reinar na sua vida Todas as vezes que você for grato A gratidão É uma chave de acesso Ao amor de Deus. Se você for grato Ao presente do dia Da vida Esse presente que você vê Que você respira Que você ouve Que você fala Que você abraça Que você tem pessoas Que querem bem você Todos os dias Esse é o presente Que Jesus tem na sua vida Agradeça Receba esse amor Cuidado com os prazeres Momentâneos da vida Cuidado com os desejos da vida Esses desejos Eles não trazem o amor incondicional Que o Senhor tem na nossa vida Amém Bom dia Que benção Que alegria ter vocês aqui Cada dia Um momento mais poderoso Pra gente confiar no Senhor Um frio danado Que benção Meu Deus do céu Vamos tomar um café quente aqui O meu café já não está Tão mais quente E daí Vou ter que passar Mais um pouco aqui Vamos ver Se o meu café Está tão bom assim Vamos ler o livro Café com Deus Pai Seguinte Hoje Vinte 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 sete Vinte e oito Vinte e oito de agosto Mensagem de Josué Um sete Tenha uma atitude de coragem Esses dias Eu tenho falado com algumas pessoas E não foi uma nem duas não E eles falaram assim Ah, mas eu estou com medo Daí o outro Ah, eu também tenho medo Daí eu tenho pensado muito nisso Você sabe que o medo É a falta da coragem E quando a gente está com medo De alguma coisa A gente tem que chamar O amigo coragem O amigo coragem Ele chega no nosso coração Ele fala assim Bora lá Vamos lá Daí ele vai junto com você Somente seja forte E muito corajoso Tenha O cuidado de obedecer A toda a lei Que meu servo Moisés Ordenou a você Não Se desvie dela Não para a direita Nem para a direita Nem para a esquerda Para que você seja Bem sucedido Por onde quer que andar Aquilo que você sabe Pode mantê-lo longe Dos sonhos de Deus Se você não decidir confiar Nosso coração É aquecido Quando lemos As histórias De pessoas corajosas Na Bíblia Abraão É uma delas Considerado Como amigo de Deus E o que dizer Da coragem de Moisés Que Diante do exército Do faraó Liderou Todo o povo De Deus E o livrou Da escravidão Do Egito Bem Poderíamos continuar Citando Tantas outras Histórias Como por exemplo A história Do jovem Davi Que derrubou Um gigante Com apenas Uma funda E cinco pedras Creio Creio que Mais Do que Aquecer O nosso coração Essas histórias Têm o propósito De nos ensinar Sobre o potencial Que temos Em Deus Em Deus Temos um grande potencial Que está guardado Em cada um de nós E é evocado Quando entendemos Que a chave Do poder Está na combinação De força E coragem Que temos Com a obediência A palavra de Deus Essa foi a chave Que liberou O poder Sobre Josué As primeiras Palavras De Deus A Josué Foram Seja forte E corajoso Foi o posicionamento Que tive Usei O que tinha Disponível Na minha vida Ou seja Ousadia Força E coragem Apliquei fé Nas palavras Liberadas Por Deus Sobre a minha vida E Com outras Tantas pessoas Que também Foram orientadas Pelo Senhor A crer No milagre Temos realizado Uma grande obra Seja Encorajado Pela fé Coragem Força E obediência Desses homens De Deus Saiba Que o Senhor Está com você E lhe dará Toda a ousadia De que você precisa Sim Os inimigos Serão assustadores E poderão parecer Muito fortes E numerosos Mas você Deve ser Forte E corajoso Amém Já é Seja forte E corajoso Que os inimigos Nunca chegarão Perto de você Seja forte E corajoso Nunca duvide Do poder Do amor De Deus Na sua vida Seja forte E corajoso Confie no Senhor Ele abençoará A tua vida E os seus caminhos Ele será luz A seus passos Forte Poderoso É Jesus Amém Vamos lá Fazer um but Senhor A ti lhe rendo graças Nessa manhã Abençoada Porque o Senhor É bom E sempre me ouve Obrigado Senhor Por mais esse dia Por esse amor Incondicional Nessa manhã Que esse presente Da vida Seja restaurado Na vida de todos Que assistirem Essa live Atemporal E que a graça Do Senhor E a unção Do Espírito Santo Reine na vida De cada um de nós Amém Já é Como dizem né Já é É isso aí Bora Mais um dia